Todo trabalhador precisa ter seus direitos assegurados perante a lei, porém, muitas vezes isso não é respeitado. Somente no ano de 2021, a Justiça do Trabalho registrou mais de 500 mil casos relacionados à não arrecadação do FGTS. Para o advogado, a falta deste recolhimento só contabiliza prejuízos ao trabalhador. Então, o prejuízo maior do trabalhador, quando ele vai lá junto à Caixa Econômica Federal, verificar o seu extrato analítico e não consta os depósitos do FGTS, os prejuízos são vários. Muita empresa acaba informando que só vai regularizar no ato de desligamento. A gente tem que deixar bem claro que é dever da empresa, conforme o artigo 18 da lei do FGTS, recolher o fundo de garantia, o percentual de 8%, de forma mensal, até o sétimo dia útil. Então, a empresa não recolhendo, o empregado ausente com esses recolhimentos, ele tem vários prejuízos, como a questão da doença grave, se ele precisar resgatar esse dinheiro, na questão do financiamento da casa própria, que é um outro motivo. Enfim, são vários motivos que ele pode estar sendo prejudicado para estar financiando com esse valor do FGTS. Você aí de casa deve estar se perguntando, mas como posso saber se meu FGTS está sendo depositado? Ele tem três formas. Ele pode ir diretamente na agência, qualquer agência da Caixa, solicitar isso. Esse documento, que a gente chama de extrato analítico do FGTS, pode ser feito também pelo aplicativo. A Caixa informa o aplicativo para que seja feito esse resgate do extrato, ou também no próprio site da Caixa. Então, dessas formas, o trabalhador tem acesso ao seu extrato analítico. De acordo com o especialista, o FGTS precisa ser regularizado enquanto o trabalhador estiver na empresa, e não somente após o seu desligamento. Quando a empresa deixa de recolher, que são casos que vêm constantemente na Justiça do Trabalho, como foi muito bem relatado, 546 mil casos de processos que são relacionados ao FGTS, a empresa tem que tomar muito cuidado, porque, nesses casos, acaba virando uma rescisão indireta. E aí a empresa é obrigada automaticamente a mandar o funcionário embora. A gente chama isso de uma justa causa invertida, porque a partir do momento que a empresa não está regularizando com o FGTS do empregado, ele está cometendo uma falta grave para o empregado. E isso está previsto no artigo 483 da CLT. E isso passivo de uma rescisão indireta, e a empresa é obrigada a desligar ele de forma automática. Então, a ação que é encaminhada na Justiça do Trabalho é de uma rescisão indireta.